O deputado federal Paulão do PT é o novo presidente da Comissão de Direitos Humanos e Minorias na Câmara, lá em Brasília. E hoje o parlamentar está aqui com a gente para a nossa entrevista de estúdio. Boa tarde, Paulão, deputado. Para a gente começar, quais as primeiras ações que o senhor já está pensando aí para a comissão? Boa tarde. A Comissão de Direitos Humanos foi um desafio. Eu fui escolhido pelo Partido dos Trabalhadores por unanimidade e também, para surpresa minha, outros partidos escolheram por unanimidade. É uma tarefa difícil. Na realidade, a gente tem uma temporalidade curta de um ano e vai priorizar, logicamente, temas do ponto de vista nacional que já são recorrentes. Em Brasília, você tem temáticas das questões agrárias, que é um processo muito tensionado. Inclusive, com a CPI FUNA-INCRA, você tem o processo relativo aos povos indígenas, LGBT, violência contra as mulheres. Mas a gente tem também que ter um olhar sobre Alagoas. E Alagoas, eu que fui integrante da CPI da violência contra o jovem, pobre, principalmente da periferia, Maceió, durante cinco anos consecutivos, foi o município mais violento do Brasil. Essa violência, ela tem localidade geográfica, que é a periferia, ela tem um corte racial negra, tem sexo masculino e tem um corte sociológico, que são jovens pobres. Tem uma idade também. Tem uma idade, uma faixa etária de 14 a 29 anos. E você tem um motivador, que é essa guerra, principalmente do tráfico, em relação ao processo de droga. Aí você não vê quase intervenção nenhuma do município, do Estado, do próprio governo federal e a sociedade. Então, a gente vai ter que dar uma discussão sobre isso. Outra temática também muito forte, que agora agulçou no Estado do Espírito Santo, no Rio de Janeiro, mas no passado recente, Alagoas também, teve um processo muito grave, que foi o sistema prisional. A gente tem que discutir. E o sistema prisional tem que discutir, principalmente com o Poder Judiciário, já que vários apenados, inclusive, já cumpriram as penas. E aí você tem, logicamente, um processo de muito tensionamento. A política pública de ressocialização tem que mudar, né? Sem dúvida nenhuma. Mas discutindo com um amigo que a gente vai trabalhar, inclusive é alagoano e teve oportunidade, quando eu fui vereador por Maceió, fui criador da Câmara Municipal da Comissão Permanente de Direitos Humanos, quando eu fui deputado, também foi criador da Comissão Permanente de Direitos Humanos. E ele teve uma projeção de caráter nacional, votou para o Estado, que é Pedro Montenegro. É um militante histórico. E a gente vai ter, logicamente, com Pedro, toda uma equipe, principalmente as entidades de direitos humanos, a exemplo do CIM, Igreja Católica, Segmentos Evangelicos, a FENAG, Federação de Jornalistas. Vocês tiveram recentemente, agora, uma prisão arbitrária do Eduardo Guimarães, né? O juiz Moro, de uma forma assodada, depois pressionado. Então, está em jogo a liberdade de expressão, que é a sociedade civil, né? Que está em jogo a democracia. Então, a gente está num momento de muito tensionamento, no plano internacional, quando você tem uma eleição de Trump, e ele consegue colocar aquela pauta assodada. Na América do Sul, teve um processo muito forte de regressão. E no Brasil também. Você está num momento de muita intolerância, de muito ódio. Então, esse debate é fundamental. É a Comissão de Direitos Humanos, a gente vai ter um papel curto, tempo, mas vai tentar, dentro do possível, desmistificar um mantra que foi criado, que a Comissão de Direitos Humanos é defender bandidos. É isso, né? Direitos humanos é defender a vida. Por que as pessoas têm essa ideia dos direitos humanos? Veja bem, esse processo não é só nacional, é internacional, né? E aí você tem um lobby, principalmente, das empresas de armas, que vem forte. Ontem mesmo, houve uma movimentação de uma entidade que é responsável, inclusive, pelo golpe que ocorreu com a presidente Dilma. E a questão principal foi a questão das armas. Inclusive, tentar aproveitar num momento como esse. É permitido a arma para o cidadão? Sim. Quem é que faz essa porta do elo? A Polícia Federal. Você tem que fazer um teste psicológico, verificar a sua vida. Agora, a arma dentro de casa. O que é que eles querem? Eles querem a arma fora. Imagine um tensionamento, num processo polêmico, que a gente está tendo, um momento político, de trânsito, torcida organizada, você é armado. Então, na realidade, o lobby das empresas de armas, principalmente americanos, é que eles tentam criar um rótulo negativo, utilizando, inclusive, meio de comunicações, diferente desse aqui, que dá uma oportunidade enorme, que direitos humanos é defender a vida. E por que surgiu direitos humanos com destaque? Pós Segunda Guerra Mundial. Quando houve a Segunda Guerra Mundial, os países civilizados perceberam que tinha que ter um instrumento. Aí foi criado a ONU, várias entidades, foi definida uma carta que foi um acordo pacífico, civilizatório, entre os povos do mundo. Então, direitos humanos é defender a vida. E como mudar, né, esse pensamento das pessoas em relação aos direitos humanos? Aos direitos humanos? É um trabalho difícil, né, mas as pessoas têm que se conscientizar que é um trabalho bom para todo mundo, para toda a sociedade. Na realidade, é um processo de médio e longo prazo que você tem que ter uma interface de uma matéria transversal com a educação desde pequeno. Exemplo, eu tenho uma neta de 11 anos. Eu lembro que uma vez dirigindo, ela vinha comigo na parte, há três, quatro anos, e eu passei o sinal, né? Elas, vou, você passou o sinal amarelo. Então, as crianças já começam a ter noção de trânsito. Ela tem noção do meio ambiente. Se você vai com sua filha ou sobrinho, ninguém joga um papel no carro, né, porque ela faz a correção. Olha, do mesmo jeito que existe uma conscientização ambiental do trânsito, é necessário também, desde os primeiros momentos, a gente discutir o que é a solidariedade, fraternidade, o amor, a vida. Isso é direitos humanos. Um trabalho educativo, um trabalho de publicidade, é necessário que o governo federal... Na prática, como é que tem trabalhado? Veja bem, um processo de você discutir determinadas práticas, veja bem, em relação à mulher, a mulher tem uma... mesmo sendo a maioria da população aqui no Brasil e no mundo, é vítima de violência, campanha educativa, mas, ao mesmo tempo, campanha punitiva, a questão de trânsito, quando você discute, como você humanizar, é discutir direitos humanos, você ter discutido o sistema prisional, mesmo sabendo que aquelas pessoas cometeram o ilícito, mas o preço dele, a liberdade, ele tem que ter a ressocialização, pelo contrário, não tem. Você tem que discutir que os povos indígenas são os originários, portanto, tem que ser respeitados, os escravos, que o Brasil foi o último a abolir a escravidão, você ainda tem um preconceito muito grande em relação aos quilombos, à intolerância religiosa, principalmente matriz africana, mas também discutir temas novos. Falava com Pedro Montenegro em relação a alguns temas novos, exemplo, a questão de doenças raras, o caso, ela, a gente tem aqui um médico famoso que foi vítima de uma doença, que é o Emerson, casado, inclusive foi candidato a deputado federal. Então, de cada 100 mil pessoas, você tem 65 pessoas com doenças raras. Os grandes laboratórios não querem investir em novas drogas, porque a rentabilidade é pouca, então a gente vai ter que discutir com prioridade. Uma outra questão também, e o Pedro falava comigo, com o doutor Carlos Henrique, que é o titular da vara da adoção, você tem aqui em Alagoas várias crianças e entidades de adoção. até os 3 anos de idade da perspectiva de ser adotado muito alto. com detalhe, menino, branco, e preferência o método de olho azul, menina não, e se você for par de negro, não. Acima de 3 anos, a probabilidade é muito pequena, então depois de 18 anos ele não tem a par legal. Então, é necessário fazer um processo educativo, grande debate, envolver toda a sociedade, porque a adoção é um gesto de amor e é direitos humanos. porque hoje você tem a moça e o animal, que é válido, cachorro, gato, tem pets, programa de TV, de rádio com muito sucesso, porque não também colocar como prioridade que a criança ela precisa da adoção, muitas vezes a adoção é de fora para dentro. São os estrangeiros vindo para o Brasil, tem uma burocracia muito grande e é necessário você diminuir esse rito processual para facilitar a adoção. Deputado, falando do clima lá em Brasília, no Congresso, fases da operação Lava Jato, por aí, operação Carne Fraca agora, como é que está o clima no Congresso para trabalhar lá no plenário? Muito tenso, na realidade a Comissão de Direitos Humanos ela teve um curto-circuito quando o Eduardo Cunha ele foi eleito em 2015, então ele pautou, emparedou a presidenta, discutiu e controlou todas as comissões e teve a ascensão do pastor Marcos Feliciano, teve muito tensionamento mas já no ano 2016 foi o Paulo Pimenta do PT Jornalista seu colega de jornalismo e o último agora o Padre João o clima melhorou claro que a correlação de força no Congresso ainda é desigual esse campo democrático popular deve ter em torno de 120 parlamentares o restante são muito conservadores mas dentro da própria comissão você tem como trabalhar exemplo, o primeiro ato que eu quero fazer é um ato chamando todas as entidades que lidam com direitos humanos inclusive convidando pessoas daqui de Alagoas a exemplo do Dr. Everardo Patriota que é do é da OAB o Departamento de Direitos Humanos da OAB Federal a igreja, sim, enfim discutindo inclusive qual será a pauta desse ano isso é fundamental diligência não tem dificuldade na realidade a grande dificuldade que tem na comissão é quando você faz uma convocação de um ministro aí o clima tem muito o tensionamento na casa o clima está muito tenso principalmente em relação a duas matérias que estão tramitando previdência que você precariza o direito do trabalho e a desculpa previdência que você prejudica a aposentadoria expectativa de direito de quem vai se aposentar e a reforma trabalhista que precariza a relação do trabalho inclusive houve um golpe a semana passada que foi aprovada a terceirização a terceirização foi aprovada ela é pior do que o projeto que estava tramitando é o projeto original na época do governo Fernando Henrique Cardoso terceiriza atividade fim meio público e privado então isso é muito grave na prática esse projeto da reforma trabalhista reforma previdenciária e terceirização é direitos humanos porque quando você precariza a relação de trabalho você não propicia um deficiente mental que hoje tem direito a uma aposentadoria de 65 anos você leva para 70 anos é condená-lo à morte então na prática é uma boa luta que direitos humanos a nossa comissão irá fazer esse grande debate deputado muito obrigada então pela entrevista uma boa tarde para o senhor um grande abraço é uma boa luta e uma boa luta e uma boa luta